Sejam bem-vindos, amigos fãs da Fórmula 1. Mas antes do vídeo, se inscrevam aí no canal e deixem os likes. A FIA e as equipes da Fórmula 1 estão estudando o novo regulamento técnico de motores que será implementado em janeiro de 2026. Realmente, existe sim o interesse do grupo Volkswagen, que pretende entrar na Fórmula 1 com as suas duas marcas de competição, que é a Porsche e a Audi Racing. Nas primeiras reuniões desde 2019 e agora em 2022, foi acordado entre a FIA, as equipes e junto agora ao grupo Volkswagen, a nova especificação técnica de como será o novo motor que terá as seguintes características. O propulsor contará com o novo sistema MGU-K, que será mais potente, passando do 120 kW para até 400 kW, saltando do 161 para quase 480 cv de potência. Está extinto o caro e problemático sistema MGU-H. O sistema turbo se manterá nesta próxima geração de motores. A saída da exaustão e escapamentos será mais larga, o que ajudará no aumento do barulho dos motores. A FIA também pretende aumentar os famosos RPM, as rotações dos motores, que poderá dar um salto de 15 mil desta temporada para 18 mil RPM em 2026. Tanto a FIA como as equipes, elas apostam na simplicidade na construção deste novo motor e com um custo 50% menor. O combustível a ser usado está sendo discutido, porém, os rumores apontam para o uso de uma gasolina sintética, optando pela sustentabilidade com a baixa emissão de carbono. As reuniões continuam e a FIA junto às equipes irão, nos próximos meses, anunciar o novo regulamento técnico dos motores, que pretende dar mais competitividade com um baixo custo para as equipes e fábricas na Fórmula 1. Este foi mais um vídeo da Start Race. Se inscrevam aí no canal e deixem os likes. Mais uma vez agradecemos e nos encontramos nos próximos vídeos.